E aí, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Blog de Valor, comigo o André Bona, para falar sobre finanças e investimentos com você. Então, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e marque aqui embaixo o sininho para receber as notificações, beleza? Bom, vamos lá. No vídeo anterior, eu falei para você sobre o PMS, que é o Patrimônio Mínio de Sobrevivência, mas ele pode não ser suficiente porque alguns imprevistos ainda podem acontecer. Além disso, caso você perca definitivamente seu emprego, o PMS não te dará tudo o que você precisa, ele somente te manterá vivo por alguns meses. Mas para viver do seu dinheiro acumulado, você precisa de muito mais que isso, obviamente. Mas, enfim, já é alguma segurança, né? Mas eu vou te dar um parâmetro para verificar se sua formação de patrimônio está ajustada à sua idade. E essa fórmula é uma fórmula utilizada por planejadores financeiros no mundo inteiro. Então, uma forma de você fazer essa conta é pegar a sua renda mensal, multiplicar por 12, multiplicar pela sua idade e multiplicar por 10%. Então, vamos lá. Se você tem uma renda mensal de 15 mil vezes 12 meses, vezes 40 anos, isso dá 7 milhões e 200 mil. Então, vezes 10%, 720 mil. Então, essa seria a conta mais ou menos adequada pela sua idade e patrimônio que você poderia ter. Então, assim, a conta por idade, ela faz sentido porque alguém com 18 anos tem muitos anos de trabalho pela frente e vai ter muito tempo para acumular. Enquanto alguém com 50 anos já estará bem mais próximo de se aposentar e já teve mais tempo para acumular também, né? Não é lógico isso? Então, assim, assim como a conta da renda também influencia, pois quanto maior a renda, mais patrimônio espera-se que a pessoa acumule, e isso está considerado na fórmula, Existem outros aspectos aqui que a gente deve falar, pô, André, mas isso aqui, será que... Vamos pensar o seguinte, com esse cálculo, um jovem de 18 anos que ganha mil reais por mês, deveria ter, pela conta, mil vezes 12, vezes 18, vezes 10%, 21.600 reais. Enquanto alguém com 55 anos, que ganha 5 mil por mês, deve ter 330 mil. Aí é aquela coisa, tá bom, André, mas como é que uma pessoa que acabou de iniciar a sua vida vai ter 22 mil reais? Isso tá fora, não tá não? Sim, isso tá fora, e não, isso não tá fora. Sim, por quê? Porque, realmente, se agora que essa pessoa começou a ter uma renda, como é que ela já vai ter algum valor guardado? Não tem como, né? Mas na medida que o tempo vai passando e a renda vai aumentando, ela vai ter momentos propícios e momentos menos propícios para fazer acumulação de patrimônio. E isso deve ser considerado. Por outro lado, nessa época, um jovem de 18 anos pode ainda morar com os pais e ter custos muito baixos. E isso pode até fazer com que ele acumule um percentual mais significativo de sua renda e, num primeiro momento, consiga acelerar o processo de formação de patrimônio, né? Já que o percentual que ele é capaz de guardar é maior. Então, aí ele pode mais rapidamente atingir a relação de patrimônio, renda e idade adequada. Enfim, a situação, ela vai ser particular de cada um, né? E isso vai ser determinante. Só que a fórmula, ela serve como um parâmetro para você olhar de tempos em tempos e ver mais ou menos se você está superando esse parâmetro ou não. Agora, que você já entendeu o cálculo, é hora de você colocar isso no papel, fazer a sua conta, ver quanto que você precisa e o que seria adequado e começar agora mesmo a construir esse patrimônio. Mas o importante é você entender que isso é um parâmetro de planejamento, não é uma verdade absoluta, tá? Mas dê uma conferida nesse parâmetro de tempos em tempos. Ele pode funcionar como uma bússola de navegação para você em busca da sua independência financeira. Então, por exemplo, vou detalhar um pouco mais. Você tem isso como parâmetro, como norte. Então, você segue. Tem gente que passa muito tempo com pouca possibilidade de acumular e isso varia, inclusive, de profissão para profissão. Você imagina, por exemplo, o tempo que um médico estuda para começar a ter lá o salário. É mais demorado que outras profissões. Então, ele pode não ter uma acumulação no começo e depois ter uma mais acelerada. Uma pessoa que monta uma empresa, ela pode, durante muito tempo, não ter uma acumulação de patrimônio mais significativa, mas depois isso pode se tornar mais significativo. Então, os timings das pessoas vão depender dos fatores relacionados à própria vida delas. Então, vocês imaginem que esse parâmetro de planejamento é um parâmetro que você vai olhar e falar assim, ah, existe isso. Como é que eu estou com relação a isso? Eu estou perto, estou longe, estou acima, estou abaixo. Não é que você tem que estar sempre igual a isso, mas isso é um parâmetro. Então, utilize esse parâmetro como uma bússola de navegação e não como algo que você deve seguir estritamente, porque, como a gente conversou, muitas vezes você pode ter esse dinheiro, mas fala, pô, mas eu quero fazer um MBA e você vai gastar o dinheiro. E, ah, não vou fazer porque... Não, tem que fazer, porque é investimento na sua carreira e isso vai te gerar mais retorno depois. Então, assim, é ter também o discernimento de não usar uma métrica como essa como uma verdade absoluta, mas sim como um horizonte de planejamento para você, em longo prazo, ir se posicionando e não ficar tão perdido com relação a isso, entendeu? Então, assim, isso que eu queria mostrar para você, esse parâmetro de verificar se o seu patrimônio está compatível com a sua idade e a sua renda, né? E é isso. Então, não se esqueça aqui de inscrever no canal, né? Marcar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, e entrar lá no nosso blog de valor.com.br, colocar o seu e-mail, receber também as outras orientações sobre investimentos. No mais, eu te desejo todo sucesso no mercado financeiro, nos seus investimentos, nas suas finanças pessoais, para você e para toda a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.